Oi, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato do Concretamente Desenvolvimento de Engenheiros. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito recorrente aqui no canal, e que uma pessoa muito querida, uma ex-aluna minha, entrou em contato comigo, e eu falei, nossa, acho que eu nunca tinha falado sobre isso aqui. Ou, na verdade, até falei sobre essa coisa de empreender na construção. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, esses vídeos são, de certa forma, antigos, eles são vídeos de quando eu estava começando a fazer o canal, então pode ser que alguma coisa que eu falar aqui para vocês esteja um pouco diferente daqueles vídeos, tá? E aí está tudo bem, está tudo certo, que bom, né? Porque a gente está sempre evoluindo. Então, ela falou assim para mim, ela falou assim, Mar, eu estou querendo empreender, porque eu estou trabalhando demais, eu tenho horário para entrar, mas eu não tenho horário para sair, assim, eu sempre quis fazer isso, né? Só que eu estou com medo de não ter o fixo, né? E eu acho que muitos de vocês, e até de nós, nos incluímos nisso, né? O tal do medo de não ter o fixo. E ela estava me explicando que, na ocasião, ela já é engenheira formada, foi promovida a analista da empresa. Então, ela já não ganhava como engenheira civil, né? Ganhava como analista. E a gente sabe que essa é uma prática muito comum no nosso mercado. Eu não concordo, mas a gente sabe que é uma prática comum, tá certo? Sabe disso. Eu não concordo com isso, mas é o que está posto. E aí eu estava conversando com ela, eu falei assim, gente, vou fazer um vídeo para o meu pessoal, né? Aqui no canal, sobre isso. Então, eu coloquei seis passos aqui para quando a gente está com medo de empreender, né? Com medo de não ter o fixo, né? Quando a gente está começando a empreender, como que a gente faz? E foram, que nem eu comentei com vocês, pode ter algumas coisas diferentes de outros vídeos que eu tenha falado, porque pelo próprio processo de autoconhecimento, próprio desenvolvimento aqui enquanto empresa. Então, o que eu falei para ela? A primeira coisa, eu falei assim, olha, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma reserva financeira, tá? Então, alguns autores da área, da parte administrativa, eles falam em reserva financeira para três meses. Outros para seis. Eu acho interessante, se vocês puderem, né? Se estão aí na mesma situação, façam uma reserva para um ano. O que é essa reserva financeira? Então, vocês vão estabelecer quanto custa, custo fixo, o custo operacional, fazer o custo mensal aí de vocês, tá? Quanto custa, o custo pessoal de vocês também, né? Eu vou até aproveitar e falar do curso de precificação que está com inscrições abertas. Aqui, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Isso pode elucidar, pode clarear um pouco as ideias de vocês, tá? Então, ter muito claro quais são esses custos da empresa, os custos pessoais, tá bom? E fazer uma reserva financeira para quê? Para que serve a reserva financeira? Se não entrar nada, você tem de onde tirar e pagar as suas contas. A reserva financeira é para isso, gente, tá? Se você não usar, claro que é o melhor dos mundos. Mas, se precisar usar, pelo menos tem ali, você não precisa pegar empréstimo no banco, tá? Que é ruim, porque a gente sabe que as taxas de juros são enormes. Então, primeira coisa, fazer uma reserva de emergência. Já começa agora, já, já, agora, tá? Separar os custos da empresa dos custos pessoais. O dinheiro que entra não é o dinheiro do profissional, o dinheiro que entra da empresa. Mesmo que você seja autônomo, tá? É dinheiro da empresa, não é seu dinheiro. Então, estabelece ali um salário que a sua empresa vai te pagar por mês, que você vai receber daquela empresa, tá bom? Porque a empresa tem os seus custos mesmos. Segunda, terceira, né? Então, falei, primeira, segunda, terceira. Começar pequeno, mas pensar grande. Gente, ninguém vai começar agora, começar já abrindo, contratando profissional, por exemplo. Às vezes, a gente começa com eu presa, né? Então, começa fazendo ali as nossas coisas e tal. A gente trabalhando, fazendo tudo, desde a administração até a produção de determinado trabalho. Mas, se a gente já tiver um vislumbre de como a gente quer estar, por exemplo, daqui 5, daqui 10 anos, fica muito mais fácil da gente entender o nosso processo. Fica muito mais fácil da gente já pensar em como agir, a partir de agora, para que daqui 5, para que daqui 10 anos, a gente esteja onde a gente seja grande, digamos assim, tá certo? Então, já pensa lá no logotipo, vê um domínio no site. Já pensa nos processos, em como que você já vai atuar enquanto engenheiro, enquanto engenheira, né? Engenheiro e engenheira civil. Como que você vai tratar os seus clientes? Como que vai ser as suas entregas, né? Então, já tenha isso muito bem definido. Claro, pode variar com o passar do tempo? Pode, mas se você tiver definido, fica mais fácil, tá certo? Quarta coisa, quarto passo, quarto item aqui. Tenha em mente o que você pode ou não pode fazer, aquilo que você quer ou não quer fazer, tá? E está muito consonante isso com a próxima, porque quando a gente começa, geralmente a gente vai pegando tudo, gente, que aparece, né? Dentro das nossas possibilidades, tá? Então, atuem ali, comecem a fazer aquilo que vocês se sentem mais confortáveis. Então, por exemplo, não é porque uma determinada obra que vocês ouvem falar que dá dinheiro, e eu não gosto dessa coisa de dar dinheiro, gente. Nossa senhora, eu tenho um pavor disso que vocês não têm ideia. Não é nada dar dinheiro pra gente. Tem que trabalhar muito pra suar, suar muito a camisa, transpirar muito aqui para conquistar, né? Para ter ali... O dinheiro, ele é uma troca mesmo, né? Ele é reflexo ali do trabalho que a gente está realizando. Então, tenham em mente que não é porque algo dá dinheiro, que vocês escutam na dinheiro, mas se vocês não sabem, não querem, falam assim, eu não tenho conhecimento suficiente para atuar nessa área, então não atua, escolhe outra, vai pra outra, né? Mas ter em mente que você vai atuar quando a gente está começando e vai pegar muitas coisas ali. Então, tenha em mente aquilo que você gosta, aquilo que você tem preparo, que você está confortável ali para realizar o que você sabe, tá? Que está ligado ao próximo passo, que é o passo 5, que é você vai trabalhar mais, igual ou mais do que se estivesse trabalhando fora. Sim, gente. Eu sei que tem uma ideia meio equivocada aí, e eu também tive essa ideia equivocada, meio romantizada do empreendedorismo, tá? Do empreender e tal. Tem nada romântico aqui. Trabalho, 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 tá? Então, a gente, às vezes, vai trabalhar muito mais do que trabalharia, mas pelo menos a gente está trabalhando para a nossa empresa, né? E ter bem estabelecidos os horários, ter uma organização de horários boa, horário de agenda mesmo, de compromisso. E esses horários, essa organização pessoal, né? Juntando, junto com as metas pessoais e profissionais e da empresa, gente, é sucesso. Por quê? Porque ninguém quer ficar trabalhando tanto depois de 10 anos, não é? Porque agora, gente, todo mundo jovem. Ai, todo mundo jovem. Que belezinha, né? Então, eu estou aqui. 20 anos, maravilha. Mas quando eu tiver 30, será que vocês vão conseguir? Será que vocês vão querer trabalhar tanto ou mais? Ou trabalhar da mesma forma? A tendência é que não, para um próprio processo de envelhecimento do corpo, tá? A cabeça, às vezes, está boa, mas o corpo não dá, gente. Então, a gente precisa rever esse processo, tá? E o último passo aqui, o sexto, falar com as pessoas que você conhece, que você está no mercado, que você abriu a sua empresa, que você está trabalhando ali, que você está disponível, né? Para trabalhar, o que você está fazendo, qual que é a sua equipe. Então, converse com as pessoas que você conhece. São as primeiras pessoas que provavelmente vão te contratar ou que vão te indicar outros trabalhos também, tá certo? Eu acrescentaria, eu até coloquei aqui, mas eu acrescentaria um sétimo passo, né? Coloquei aqui, que eram seis, um sétimo passo, que é se intere desses processos de administração, de contabilidade, tá? Revistas, leiam revistas da área, revistas de negócios mesmo, sem preconceito, que eu sei que rola um preconceito. Revistas de negócios, revistas de economia, tentem entender como que as ações do todo, né? Como que as ações, as regras, as leis, como que isso reverbera no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e pode reverberar na sua empresa também. Tá certo, gente? Queria saber o que vocês acharam do vídeo, se achou. Então, com esses passos aqui, né? Falando lá, pegando a fala da minha aluna, falando, sabe, mas eu estou com medo de não ter o fixo. Com isso, já dá uma... Esses passos já dão uma certa garantia, aqui uma certa... Garantia não, uma certa tranquilidade, pra que vocês possam abrir empresas de vocês, possam trabalhar, né? Abrir empresas, empreender aí na área da engenharia, e terem sucesso. Tá certo, gente? Queria muito saber a opinião de vocês, se o vídeo ajudou, se deu mais dúvida ainda. Enfim, né? E dizer que eu estou lá no Instagram, no arroba mariana.burato. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Ativa as notificações, se você já é inscrito. Muito obrigada. Tá certo, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. A gente se vê em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau.